Bom, rapaziada, vou trazer aqui pra vocês a gameplay de Little Kitty Big City, que até onde eu vi é como se fosse um Goat Simulator, mas de gato, ou seja, um Cat Simulator. Enfim, vamos ver qual é que era esse joguinho, lançou faz uns dias, já uma ou duas semanas talvez, não tenho certeza. Sábado, eu vou trazer Senua's Sacrifice 2, esse jogo deve estar em santa. Não, 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 não. Coitado, gato, cara. Não sei, gatinho. Volte para casa. Mas é muito alto, preciso de mais energia para escalar. Tá bom. Ai, não vi que estava com um choque. Aqui dá choque? Dá choque também. Ah não, ele não gosta de água, ele é um gato. Corvo! Ora, 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 se não é o chaninho voador, acha aquele corvo. Mas não marca, como é que eu vou saber onde o corvo foi? Vire um artista, tá bom. Dá licença. Gostou, gostou, gostou? Vou tirar isso aqui agora. Vou pegar um pouquinho de roxo aqui, ó. Não peguei roxo. Vou pegar um pouquinho de roxo aqui. Pá, 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 pá. Agora eu pego... Tá com vermelho aqui e tal. É isso? Tá, tá, tá. Deixa eu marcar um gol, vai. Deve ser uma missão. Aí, ó. Toma, conquista. Ah, lá, curva. Ei, silêncio aí. Achei o corvo. Tá bom, então tem que caixar 25 tiricuticos. Achei um tiricutico. Outro tiricutico. O que é isso? Ah, um chapéu de maçã. Ah, eu tenho um chapéuzinho. Uou! Quase que eu errei. Pego o tiricutico. Pego o tiricutico. Ou apenas um gato, senhora. Tiricutico. Oi, gato. Com licença. Tá bom, mais conquista. Opa! Poxa, eu segurei pra pular e não pulou. Não! Desculpa, moça. Desculpa! Desculpa! Outra conquista. Ah, envio. Eca! Eca! Isso é uma cara de eca. Eca! Legal. Tiricutico. 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 Tiricutico aqui, ó. Tiricutico. Um gato no telhado ali. Caraca, que gatão aquele. Caraca, que gatão aquele. Nunca mais faça isso. Ah, tiricutico. Posso reciclar? Ah, eu posso. Ah, tá tiricutico. Ah, eu posso. Mais fácil. Vou aí. Pegue um pássaro. Tá. Um gaxininho ali. Como que eu te ajudo, moço? Um gaxininho. Bom, você encontrar uma pôr uma pôr uma folha empatizada pra mim? Tô precisando de três para um projeto meu que distorce o espaço-tempo. Tá bom. Pegar um pássaro. Deixa eu pegar esse tiricutico. Ah, imagina a parade. Me dá esse pão aí. Me dá esse pão. Corre, 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 corre. Ah. Eu vou deixar o pão bem... Aqui. Agora é só esperar. Não é assim que funciona. É assim sim. Dá o bote. Ué. Ah, tem passaralhos aqui. Eu me vi, mas esse aqui não. Peguei uma pássara. Pena, quer dizer... Peguei um tiririca. Outro tiririca. Tiricutico, quer dizer... Tiricutico! Falta um Tiricutico. Peguei o Tiricutico. Não consigo pegar o Tiricutico. Outro Tiricutico. Todos esses são os Tiricuticos? Peixador. Esse peixe dele se usou de energia para escalar trepadeiras. Vamos... Tente. Ah, interessante. Ah, olá. É, eu ganhei um mapa. Aqui, ó. Ah, tá achando que eu sou besta, cachorro. Capéu. Uma Joaninha. Eu sou um Gato Joaninha. Ah, tem um Pato aqui em algum lugar. Pato. Eu vou assim que a Tudela para de mostrar as coisas. Não quero derrubar o balde. Vamos embora, Patinho. Ah, não. Vou ficar com o Patinho. Vou tentar achar outro pato. Aqui, achei... Não abre essa porta. Só para o humano. Vou tirar o pato da água. Olha assim. A gente pega os meus negócios aqui. Peixe. Comi. Desculpa, moça. Estou saindo, moça. Estou saindo, pareixa. Abre a porta. Abre. Onde é que eu entro aqui? Aqui. Bom, deixa eu adivinhar. Ele não vai querer sair. Eu vou ter que desligar a máquina. É preciso ter que correr e dar uma cabeçada. Pronto. Só vai ver mais um pato. Está só um pato agora. Nossa, peguei. Ah, peguei, velho. Nem fui com o seu objetivo, mas eu acabei pegando. Será que está lá em cima? Não, não é possível que esteja lá em cima. Ah, eu subi agora. Aqui, ó. Não, espera. Esses são os pintos que eu já tenho. Ah, tem um fundo ali. Ele não vai querer sair, eu sei. Ah, eu passo pelo menos. Vamos. Vamos voltar para a tua mãe agora. Eba, chapéu de pato. Bom. Então é isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Inscreva-se, clique no seu inscrito. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.